CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, Centro Universitário Unigrã Capital, somos os melhores, somos Unigrã, Leroy Merlin, a casa da sua casa e nota 10, o colégio que eu quero. São 9 horas e 10 minutos agora em Campo Grande, a gente vai falar agora de um tema importante, eu gostaria de convidar você a acompanhar a entrevista que a gente vai fazer com o presidente da unidade da Fazenda Feminina da Esperança aqui em Campo Grande, o Mauro Antônio Zayonk. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a sua presença aqui na CBN, obrigado por ter vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando de apresentar esse trabalho aí da Fazenda da Esperança. Eu quero falar um pouquinho dessa unidade feminina da Fazenda da Esperança, é uma comunidade terapêutica, ela é voltada às mulheres dependentes químicas e visa a recuperação e também a inserção delas na sociedade por meio do fortalecimento dos valores de convivência, trabalho e também de espiritualidade. Essa comunidade terapêutica, ela já está aqui em Campo Grande há 10 anos atuando, há praticamente 10 anos, foi fundada aqui, teve o início de suas operações em 2010 e ela não possui fins lucrativos e também não faz uso de tratamento medicamentosos nas pacientes para desintoxicação e recuperação. Ela usa a trilogia trabalho, que é a fonte de sustentação e também de terapia ocupacional, a convivência, que é familiar e social e a espiritualidade, que é a prática da palavra de Deus e a partilha da experiência. Com base de suas ações, obtém índices de recuperação superior a 85%. Mauro, eu quero em primeiro lugar dizer que é um prazer para nós recebê-lo aqui, dizer que esse projeto funciona há mais de 30 anos, já praticamente no Brasil, que foi criado pelo frei franciscano-alemão Hans Stapel e pelo Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos, lá em Guaratinguetá, em São Paulo, e foi expandindo para o país. Atualmente já atendeu mais de 25 mil jovens em todo o nosso país, no Brasil e no mundo também. São 64 fazendas ou já aumentou? Não. No Brasil, em torno de 97 fazendas. 97 fazendas. E fora do Brasil, em torno de 40 unidades, que já está em mais de 25 países. E em quantos estados brasileiros? Praticamente em todos os estados. Eu quero dizer que aqui em Mato Grosso do Sul, a Fazenda da Esperança funciona aqui em Campo Grande com uma unidade que atende as mulheres e ali na cidade de Rio Brilhante, que também tem audiência da CBN, funciona a unidade que atende os homens. Bom, para manter tudo isso, gente, é preciso ter recurso financeiro, é preciso que as pessoas ajudem, é preciso que as autoridades, os governos, os empresários também contribuam porque é um trabalho de extrema relevância para a sociedade. E para poder conseguir um pouco de verba, para poder manter as atividades, a Fazenda da Esperança está realizando amanhã, sábado, o dia todo, e no domingo pela manhã, um bazar beneficente. Como é que eles realizaram esse bazar? Pela seriedade do trabalho, a Receita Federal doou para a Fazenda da Esperança muitos daqueles produtos que são apreendidos, oriundos, de contrabando, de descaminho. Então, a Receita Federal faz a avaliação, é um trabalho feito pelo governo federal, que compreendeu, que entendeu que o trabalho realizado pela Fazenda é sério e por isso merece apoio. E a gente quer falar sobre isso, Mauro. Amanhã, então, vocês vão fazer um bazar de produtos eletroeletrônicos, praticamente. Sim, Otávio, nós vamos ter brinquedos, cremes para mulheres, perfumes, material de pesca, alguns eletrônicos. Vai ter uma variedade muito grande de produtos para você adquirir. Já que estamos em véspera de Natal, você pode dar um presente e vai sair com preço muito em conta. Legal, estou vendo aqui, tem até celular, olha só, tem muita coisa, você que gosta de brinquedo para criança, brinquedo principalmente, brinquedos importados, a gente está vendo aqui equipamentos, uma série de produtos que a Receita Federal doou e que muitas vezes você precisa ir lá em Ponta Porã, no Paraguai, para comprar. Então, você vai poder comprar isso tudo amanhã lá no bazar. Eu queria que você, assim, para a gente começar esse bate-papo, para você explicar para as pessoas, amanhã a partir das oito horas, das nove horas da manhã, até as cinco horas da tarde, amanhã. Mas aonde as pessoas têm que ir para comprar? Onde é que vai ser o bazar? Veja o seguinte, nós estamos fazendo esse bazar no Salão Paroquial da Comunidade Santo Agostinho, que fica lá no Taverópolis. Então, é uma comunidade conhecida, na rua que é a antiga entrada da base aérea, então vai ser lá o bazar. Muito bem, olha só, esse bazar, para você que não conhece direito, anota aí o nome da rua. É Rua Franklin Espíndola, Franklin Espíndola, o número é 595, ali no Taverópolis. Bom, esse bazar, naturalmente, vai arrecadar os fundos. Eu queria que você falasse um pouquinho, Mauro, para a gente, sobre o trabalho que vocês desenvolvem aqui em Campo Grande com essas mulheres que são dependentes químicas. O nosso trabalho aqui é baseado nesse tripé que você falou bem explicado. Nós recebemos as mulheres, moças, não têm idade e elas têm que ficar na fazenda por um ano. Esse um ano, ela passa três meses que ela passa sem contato com a família, porque quando ela é internada, há muito desgaste entre a interna, a dependente e a família. Então, com esses três meses, vai amansando, vai serenando o coração das pessoas e as pessoas vão voltando a se conversar, a ter amor por essa pessoa que foi deixada lá na fazenda. E, depois, elas têm que ficar por um ano na fazenda. Depois de um ano, elas recebem um diploma e elas estão aptas a voltar para a sociedade. Tem algumas que recaem, recaem, mas se cumprir o certo na fazenda, a gente também acolhe, porque são pessoas que dependem muito do nosso amor, do nosso carinho, do nosso acolhimento. Mauro, você falou de várias idades. Eu queria que você contasse para a gente aqui. A gente sabe que a droga, o vício, o entorpecente, o químico, ele leva a vida de muitas pessoas, não só de mulheres. A gente está tratando hoje aqui de mulheres porque é uma especialidade de vocês aqui em Campo Grande com esse projeto. Mas a gente está falando de meninas de 13, 14, 15 anos a mulheres até que idade? Tem mulheres lá que têm, chegou lá, mulheres com 60 e pouco anos, dependente química de cracker. 60 e poucos anos. E também tem meninas que a gente já acolheu de 14 anos. Dependente química também. E graças a Deus hoje já está casada, está recuperada. Meninas que eu posso falar o problema, não vou falar quem foi, que foram estupradas pelo pai, matou a mãe e foi preso e deixou a filha, a Bel Prazer. E o que ela fez? Caiu nas drogas. E a gente, graças a Deus, acolheu. E hoje está recuperada, graças a Deus, já tem filhos e tudo. Nesses 10 anos, naturalmente, passaram já centenas de mulheres por lá. E eu queria saber como é que vocês fazem, porque não é um trabalho também simplesmente de vontade. Imagino eu que lá tenha toda uma técnica, pessoas capacitadas, especializadas, porque não deve ser fácil também lidar com traumas tão profundos, né? Nós temos duas pessoas lá, que é a responsável pela casa, que é chamada de mãe e uma que é a base dessa responsável, que chama-se a madrinha. E, por sinal, as duas são marias. E nós temos duas marias que atendem, são voluntárias, não ganham nada, largaram da vida. Quanta grandeza. Largaram da vida e estão se dedicando à recuperação das dependentes químicas. com espiritualidade. Nós temos uma padaria que foi doada pelas cepas, o doutor Albino Coimbra Neto, que nos doou a padaria. E elas fazem pães, bolos, vão vender nas comunidades e, assim, já aprendem uma profissão. A gente sabe do trabalho do doutor Albino Coimbra Neto, a gente sabe da importância e da relevância das ações que ele desenvolve na capital e a gente parabeniza ele também por isso. Ele foi uma pessoa muito importante. Nós temos duas casas. Ele nos doou uma casa com esse projeto dele, que hoje está sendo copiado no Brasil inteiro. E também a padaria. E essa padaria é justamente para elas se dedicarem a... O doutor Albino encaminha mulheres que estão no semiaberto para se recuperarem lá. Várias já passaram o tempo de pena até se recuperando na fazenda. E quem é que ajuda vocês? Qual é a estrutura que vocês conseguem? Como é que é o apoio? É, nós temos uns voluntários que dão uma quantidade pequena, né? Mas faz a diferença, né? Ajuda. E daí... Quem quiser ajudar, pode ajudar? Pode. Como é que pode fazer? Passa para a gente o telefone, porque esse é um momento, Mauro, que a gente tem a oportunidade aqui de convocar empresários, convocar políticos, convocar benfeitores, convocar pessoas simples a poder também fazer a sua parte. Como é que faz para ajudar esse projeto? Nós temos um escritório aqui na Cúria, que é o 33-830-400. Então, a pessoa pode se identificar, a gente pode passar um carnezinho, pode passar a conta, né? E nesse... Só, Otávio. Nesse bazar, hoje, nós estamos fazendo com dezenas de voluntários que... Estão lá ajudando hoje para amanhã, tá? Assim, decoração, tem médicos, né? Pessoais profissionais, assim... Bom, se você não quer ajudar com dinheiro, você pode oferecer ajuda de alguma forma também. O voluntariado é para isso, né? Anote o telefone do projeto 33-830-400. 33-830-400. Se você tem intenção, se você pode, se você é solidário, se a sua empresa tem um projeto em que você possa, nesse final de ano, oferecer ajuda de alguma maneira, não perca a chance. Acredito que é um momento que a gente pode dar as mãos aí, ajudar quem precisa, ajudar o projeto, fortalecer o projeto. E amanhã, só para a gente fortalecer. É um bazar, um bazar beneficente. Vai acontecer no dia inteiro, neste sábado, lá no Salão Paroquial da Igreja Santo Agostinho, ali no bairro Taverópolis, na Rua Franklin e Espíndola, 595. Eu estou conversando aqui com o Mauro Antônio Zayonk. Mauro, quem também tem uma família nesse momento? Olha, eu preciso de ajuda. Minha filha precisa de ajuda. Minha irmã, minha prima, eu conheço alguém que precisa de ajuda. E eu acredito que esse projeto pode ser importante. O que fazer? Primeira coisa, tem que entrar em contato com esse telefone, 33830400, que lá nós temos um responsável, que o nome dele é Neivan, e ele vai dar todo o procedimento que deve fazer, porque elas têm que fazer exames de dentes psicológicos. É um procedimento inicial, né? Todo esse processo que tem que fazer para a entrada lá na fazenda. As pessoas que ficam lá, ficam por vontade própria ou elas são forçadas a ficar? Não, lá não é prisão. Lá tem que ficar por vontade própria, a pessoa tem que escrever uma carta do próprio punho, dizendo que quer tratamento. Mas lá não é prisão. É a pessoa, ah, eu não quero ficar mais. A gente liga para o responsável, que antes, quando a gente acolhe, tem um responsável. Então, a gente liga para o responsável. Ó, a pessoa não quer ficar mais. E daí a gente comunica a ele e a pessoa tem a liberdade de sair. A Fazenda da Esperança fica ali na rodovia MS 010? Sim. Polômetro 2, saída para a Rochedinho. É, no anel viário de Rochedo, Rochedinho. Mauro, eu quero falar mais sobre isso aqui na CBN. Foi um prazer te receber aqui. A gente convoca, portanto, toda a população neste sábado e também no domingo, vai ser até às 11h30 da manhã. É isso mesmo? Exato. A parte da manhã. A visitar eletrônicos, vocês vão poder comprar lá com condições, com preços bem mais abaixo do que o do mercado. Eletrônicos, perfumes, roupas, aparelho de telefone celular, material de pesca, brinquedo e muita coisa que foi doada pela Receita Federal, a qual a gente também destaca a seriedade, a importância dessa doação para vocês. Eu quero desejar sorte nesse bazar. Agradecer o trabalho que vocês fazem, em nome da sociedade, que eu acredito que é o momento para a gente reconhecer também o esforço de vocês nesses 10 anos recuperando vidas, aqui e lá em Rio Brilhante. Desejar que vocês, sempre que precisarem, a CBN está à disposição. É, Otávio, eu que agradeço essa disponibilidade de vocês e convido todos a participarem desse bazar, que é interessante e vai ajudar a salvar vidas. Mauro Antônio Zayon, que é presidente da Unidade da Fazenda da Esperança, Unidade Feminina de Campo Grande. Mais informações a gente vai colocar na reportagem, na nossa matéria, daqui a pouco mais no cbncampogrande.com.br. 9h25 agora na Capital. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10, o colégio que eu quero. E Nota 10, o colégio que eu quero.